Olá meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz. Sejam bem-vindos a nossa oração da noite, desta sequência de vídeos. Hoje é o vídeo 2 de 7, que nós vamos orar especificamente sobre um tema relacionado à libertação. Ontem nós oramos para que as amarras que nos impedem ver o crescimento, a expansão, sejam destruídas e derrotadas no poder do sangue de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 8 versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é esta verdade? Certamente a verdade que você precisa saber e conhecer está contida na palavra de Deus. Ali tem instruções preciosas, instruções certas, instruções específicas para as áreas distintas das diferentes libertações que talvez vocês precisam aqui no canal. Então a Bíblia fala, conhecereis a verdade. Qual é a verdade? A verdade é Cristo e a sua mensagem, o evangelho, o evangelho transformador, o evangelho que transforma o homem, que transforma a mulher, um homem de Deus honrado, com caráter, uma mulher de Deus honrada, com caráter, livre das amarras de Satanás, caminhando em direção ao céu. Talvez você não conheça todas elas e talvez você esteja sofrendo exatamente dessas amarguras deste mundo, situações deste mundo, situações que foram causadas pelo pecado. O pecado ele deformou o homem, a mulher, o seu caráter, o seu psicológico, as suas emoções e hoje se nós não tivermos uma cabeça boa, uma cabeça que o Espírito Santo pode visitar e orientar e nos direcionar, a gente acaba sucumbindo. vocês viram aí na pandemia. Então, quantos problemas que as pessoas às vezes acabaram passando, sofrendo. E eu quero hoje orar pedindo libertação numa área que é muito comum para todos nós, acontecer esse tipo de escravidão. Hoje eu quero orar pedindo libertação por amarguras, ressentimentos, mágoas, sabe? Você não consegue perdoar aquela pessoa, você tem um ressentimento lá de uma coisa que seu pai fez, que a sua mãe fez, ou que um amigo do seu lado passado fez. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então no nosso coração habita agora o Espírito Santo de Deus e habita o amor. Nós somos livres para sermos livres. Você entendeu? Nós somos livres para viver a liberdade que há em Deus. Você vai virar essa página agora no poder do sangue de Jesus. Eu quero orar por isso, especificamente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero neste momento pedir, ó Deus, por esta pessoa que ora junto comigo. Senhor, se há alguma raiz de amargura, se há alguma raiz de ressentimentos, Senhor, se há alguma raiz de situações que ela guarda no seu coração, que ela não consegue perdoar, que ela não consegue apagar, deixar para lá, virar uma página, seguir adiante. Senhor, sabe, um coração amargo, um coração que não consegue sorrir, um coração que carrega um peso nas costas, ó Deus, desses ressentimentos, dessas culpas, coisas assim. Em nome de Jesus Cristo, tudo isso caia por terra agora. Senhor, e essa pessoa seja liberta neste momento totalmente, completamente, em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para libertar. Há poder no sangue de Jesus para restaurar. Há poder no sangue de Jesus para essa pessoa agora receber o perdão. Senhor, tirar esse peso, essas amarras, esse saco de pedras que essa pessoa carrega nas costas, que deixa ela triste, que deixa ela amarga, que deixa ela sem sorrir para a vida. Tudo isso agora, Senhor, seja quebrado no poder do sangue de Jesus Cristo. E Satanás agora não tenha mais acesso a esse coração. Antes, que esse coração tenha amor, que esse coração tenha perdão, que esse coração agora seja livre. Que essa pessoa agora vire essa página, Senhor, e vá viver as grandezas que o Senhor tem para ela. É necessário, meu Senhor, deixar para trás, ó Deus, essas amarguras, esses ressentimentos. Senhor, essas mágoas, Senhor, essa falta de perdão, Senhor, essa bronca que essa pessoa tem de outras pessoas assim. Meu Deus, liberta agora essa pessoa. Ela é nova, nova criatura em Cristo Jesus. Ah, que a verdade da palavra de Deus liberte essa pessoa agora. Que ela sinta a sua alma livre neste momento. Que Satanás não tenha acesso ao seu coração, à sua vida, para que ela possa, Senhor, agora, nesse dia, viver as grandezas que o Senhor tem para a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, nós a abençoamos neste momento. Senhor, declaramos a Tua libertação. Oh, aleluia! Senhor, venha, 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 Senhor, e que se confirme, Senhor, que seja vivido por essa pessoa. João, capítulo 8, versículo 32. O Senhor libertando totalmente agora esta vida. No poderoso sangue de Jesus, eu te peço. Amém. Visita agora, Espírito Santo, e liberta essa pessoa agora totalmente de amarguras, ressentimentos, mágoas, falta de perdão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Louvado seja Deus! Que o Senhor te liberte e te cure neste momento. Em nome de Jesus. Amém.